Amém 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 Amém. 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 Espero que o Senhor tenha ouvido. Amém. 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 Quando eles ficam passando com você, entre os que nas suas chomes, e nos 우리 e nos santos, antes de sair e ir. Cheio, meu dia, me levou o montanha, o que me rendu seco! O seco veio de lhe eterno tomada de suas vidas, e que ele chegou a todos para vir. Então, meu Deus te agradecer, Sr. meu Deus, e de te agradecer, e te agradecer, que nos pessoas voam acompanhar, Amém. 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 É ser e só Vem o ser e o ser Será e fim La vida La vida La vida Vem o ser e o ser Vem o ser e o ser É quOsclat cobriram Tal говор squid Vem o ser e o ser 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 Amém. 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 Pagilhote, suculathe, givoramu 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 Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é? Senhor, que vamos conceder isso a tudo feito. Na provércia vem catarrofe o outro jogo. Por isso que você quer me contar. Senhor, que vamos conceder isso a tudo feito. Bom dia, vendedor. Eu da gravação, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom dia, bom dia. Esse é o meu deserto viver, ele deve partir a frente, oh, 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 ele deve partir a frente, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Moura be a grinyan, no na yon sep, yon sep fami, noun yi. Moura be a grinyan, no na yon sep, yon sep fami, noun yi. Si jodi a la pe souwi, an souwi a san. An souwi a san. Si jodi a la pe rejri, an rejri a san. An rejri a san. Moura be a rinyan, no na yon sep, yon sep, yon sep, yon sep. An chante a san. Moura be a grinyan, no na yon sep, yon sep fami, noun yi. Moura be a grinyan, no na yon sep, yon sep fami, noun yi. Moura be a grinyan, no na yon sep, yon sep fami, noun yi. Moura be a grinyan, no na yon sep, yon sep fami, noun yi. Moura be a grinyan, no na yon sep, yon sep fami, noun yi. Moura be a grinyan, no na yon sep, yon sep fami, noun yi. Moura be a grinyan, no na yon sep, yon sep fami, noun yi. Moura be a grinyan, no na yon sep, yon sep fami, noun yi. Moura be a grinyan, no na yon sep, yon sep fami, noun yi. Moura be a grinyan, no na yon sep, yon sep fami, noun yi. Moura be a grinyan, no na yon sep, yon sep fami, noun yi. Obrigado. 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 Amém. 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 Mb 41 graduates, Infobest. Nervous. Amém. C'est pas plus une femine. Vous allez pouvoir utiliser? Non, non. C'est une grosse omelle enorme. Amém. 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 Enfim, se Jesus Jesus, não é problema de abertura, Deus Amém. 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 O Teu. É diviso. O Teu. Sôpem a feijê. On é barrivé. Partoujou. O Lebiro. Je suba uma puissance. O que você está? Satan. O que você faz? É como o nosso paradiso. Chapeu. Amém. 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 Seguiremos, vocês não conseguemтов, vão até aqui. Se você tiver um problema, vamos lá. Vamos lá. Vamos arrumar apenas os restos. Vamos no risco, nos guardamos. Vamos aja... Se você tiver um problema, existe um problema em mimar de forma que... Sur o sábio, você pode ir lá, Vamos ver ok. Case imperfectos, vamos lá. Se você tiver um problema para nós. Vamos mostrar no grupo, não. Vamos lá. Seguemos lá. Aí a gente não acha que ficaria aquele Breaking daquela comunidade de vocês? Agora nos orientais nos colocarem na jornada e деньg presão para aprender sobre a semana No entrando é vão, em formarão também Deshões mudan problema pra já fazer política de sérone A visão vida de furnace, Barry Lung e alguns fazeres Em mentes,ollos se aproveitam Por que assim Его, pessoalmente, sempre vamos entregar Vocês no momento na escola uses a causa, estamos em silenciais Se Tore planar aqui, carbonado vai ac wheelar Amor e todos Estados Unidos que não nesse momento E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não vou passar com alguém que visita o nosso coração, ele vai acampar, ele vai dizer não, ele vai dizer se ela aceita, meu Deus, já. Eu vou passar com ele. Eu sou minha mãe, eu adoro meu Deus, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. Eu estou falando e não vou passar com o entries, eu esper력iamos de reservaços com dados a comunidade. Para fazer a reunião eu. Eu quero pedir pra dizer que eu vou contar. Eu vou falar sobre o tema de Sambra Diola. Eu vou falar com vocês. Eu vou compartilhar conosco vocês. E a minha pessoa que eu vou resumir. É uma linda que eu vou trabalhar. E eu vou trabalhar. Eu vou passar uma boa jornada. Eu vou trabalhar bem. Eu vou trabalhar. Eu vou entrar na dor. Eu vou fazer a vida. E depois eu vou entrar na casa. Eu vou entrar na sala. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar para mim. E eu vou colocar uma boa jornada. Eu vou pegar isso para marcar essa tênisa. E eu vou pegar para marcar essa tênisa. E eu me senti uma boa jornada. E os grupos que ficam no tiso. e a gente vai fazer isso de ver que eu não trabalho aqui no bordo aqui o deputado, é um ato de 2C depois a gente vai fazer isso mas o que eu digo para você é o que você quer dizer se eu esquecer de fazer isso e quando eu esquecer Ou, você não responde. E nós dorme-tá, nós dorme-tá environ uma noite. Nós dorme-tá de 10 horas. Mas na semana, nós dorme-tá de calor. E depois, nós dorme-tá. Nós dorme-tá, nós dorme-tá, nós dorme-tá, nós dorme-tá, nós dorme-tá. Nós fazemos uma série de reportes. Nós dorme-tá, 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 nós dorme-tá. Você vai falar entre os dias 15h do dia. E é assim que eu me levou a noite. E ele tinha uma primeira vez que eu me levou. Eu tenho que resumir, eu preciso, resumir. Mas eu me preparo para a consciência, 5 minutos. O pessoal que eu fiz aqui, eu disse que não, não é um desfileiro. Não é um desfileiro. Quem conhece mim, eu conheço tudo. mas eu acabei de fazer isso mas a e ombligio a fazer isso com a manhã então essa coisa eu disse que tudo de novo eu disse que 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 isso agora eu disse que E vocês vocês já olham a gente. Eles não podem achar para me encontrar. Nós não conseguimos fazer muita gente. Fazer que aí todos estão fechados pra vocês. Eu vou achar alguns fechados em fechados para vocês. Uma pessoa que está perdendo. Para vocês, meus amigos, são fechados para vocês. Então, é tudo isso que vocês querem olhar. Eles devem ser fechados na fechada. Eles são fechados, então eles vão lidar e falar que promessa. E aí, para você entrar, eu vou ir e pegar você. Mas o que fez isso, eu queria mais e ficar mais horrível porque eu quero fazer isso. Mas ninguém que eu disse, ninguém que sua mãe me disse assim, é que você se viu. Vocês podem vir. Vocês podem vir. E se você disse que se você amarrara, eu vou bater. Mas ninguém que amarrara, eu vou bater. E aí, depois de tudo, os exigirão à casa estão lá e válidos, você vai vir em casa. Ok? Eu aprendi. Por isso eu aprendi aqui e se sentar antes de fazer lanche, as demasely aí perguntam se alimentassem. Você fala em casa, você mostra aí? Eu aprendi. Mas você conhece em casa? Eu aprendi. Então eu faço em casa. Mas esses pais vão mostrar. O que vocês querem ser conhecidas? Você quer que você tenha conhecido a sua casa? Você quer que você tenha conhecido a sua casa? Quanto mais você quer que você tenha conhecido? Agora eu vou falar, eu vou estar aqui! Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Então eu vou estar aqui. Porque se você tiver um problema, eu vou estar aqui. Então, o que você quer fazer? Você é obrigado! Eu estou dizendo tudo. Quem fez para a paz do que fazer a paz do que fazer? Quem fez para a paz do que fazer? A gente Winar vindo dentro do site down the night do time fazer em primeiro Não se mires de mostrar a uma minha história Vocês vão ter a me dizer que você vai na hora do que fazer em primeiro Quando você vai mudar Quando você quer queira você acaba cantando Então, o Senhor fez uma graça para cantar e 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 cantar. Amém! 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 Ele nos guarda, nos guarda, nos guarda para proteger a vida. Eu quero ajudar a todos nós, porque eu estou aqui em Haiti, eu estou aqui em casa, eu estou aqui. Eu quero ajudar a todos nós, para que eu venha em casa e para que eu venha em casa. E isso é um pouco difícil. Nós somos velhedereen Porque estamos no salário com nós Em comecei alguém está e nós Eu gostaria de voltar para a Lua No Média Para a Lua No Média Nós somos fiestas Nós mesmo na igreja Nós nos bairmos a todos nós Nós nos viajarmos para seu trabalho Nós estamos fazendo aqui Nós somos nós Nós nos conhecemos Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Vou fazer a Dia ... E essa встретia a cada dia de cada idade é assim essa o mesmo que papel Amém. 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 É parte de Jesus abençado E mesmo que Deus abençoe Deus abençoe Eu abençoe Eu abençoe Eu abençoe Eu abençoe Eu abençoe Eu abençoe a 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 e aí eu Dana eu 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 Amém! l'Eternel cadera mots de paz mais bonha hudeיה, mais maintenant et à jamais, e só a o pervolo que a déplacés. Eu nos merci Seigneur, escutantos na faca dos deiros nos nomes de Jesus que viv prosec agreements. Amém. Em lheu disse, merci Seigneur. ill Skelem. Ele disse, em que r ise 체. Em que robbery intime de létonio des pens tant des seul bueyнов. Ne pas ch�ח entre doen tese persét char. Não é só um pouco, não é isso que Jesus vai vir a gente, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu Deus.